E de regresso à primeira divisão do Campeonato Regional de Futebol da Ilha do Fogo, a equipa da Juventude de São Filipe já começou a preparar a nova época futebolística. O objetivo da equipa é lutar pela manutenção e o técnico Carlos Alberto Teixeira quer conseguir o feito ainda na primeira volta do campeonato. Um ano depois, a equipa da Juventude está de volta ao primeiro escalão do Campeonato Regional de Futebol da Ilha do Fogo. A equipa de São Filipe está entre as que lutam pela manutenção e ao longo dos últimos anos tem tido dificuldade a manter-se entre as 10 milhões da Ilha do Fogo. Carlos Alberto Teixeira, que está no comando da equipa este ano, quer quebrar este ciclo e o objetivo é conseguir a manutenção ainda na primeira metade do campeonato. Sempre juventude, 10 anos, luta para o objetivo, para a manutenção. A capacidade das oito equipas, investir forte, nós ainda doendo, doendo, doendo de fundo. E o primeiro objetivo, na primeira volta, para conseguir nosso objetivo, que é a manutenção. Depois, de jogo a jogo, para poder fazer uma boa época. Praticamente, eu tenho duas equipas de mosteiro que estão em luta pela manutenção. Eu tenho mais uma equipa de norte que estão em luta pela manutenção. E que mais doze de Bile, que é a nossa Valência. Equipa que pode jogar para o campeonato é aquele três time grande. E talvez o TELINTA promete um bom campeonato, mas quem sabe. Há muito sangue jovem no plantel da turma de São Filipe, mas o treinador tem ao seu dispor também um grupo de jogadores com muitas andanças no regional de futebol do fogo, pelo que espera contar com a experiência desses atletas para alcançar o objetivo da equipa. Hoje, estou fazendo duas semanas de treino e ainda estou só para preparar a equipa. Praticamente, é só início da época, mas o fio de jogo ainda do TELINTA, e só na próxima semana, a luta começa a estudar a nossa equipa, maneiras para os jogadores que do TELINTA, equipa novos, com alguns jogadores maduros e praticamente erros, Pelé, Artul, tem mais e mais gente que está ajudando o TELINTA no trabalho de equipa novos. Tanto a espera é que luta fazer grande a época. Por outro lado, acrescentou que o plantel ainda não está fechado e espera que outros atletas se juntem ao elenco. A juventude vai dar o pontapé de saída no campeonato frente ao Valência, no campo de São Lourenço, no dia 18 de novembro.